Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Josi do canal Josi Artes em Crochê e sejam todos bem-vindos aqui no canal. Pessoal, hoje fazendo aqui mais um vídeo para vocês, um vídeo de produção, onde eu vou estar mostrando aqui para vocês uma produção que eu fiz aqui, ó, muito legal, tá? Esse aqui é um joguinho de banheiro prático de três peças, ficou muito legal essa ideia e trouxe aqui para passar para vocês, pois foi um jogo de banheiro prático rápido de ser confeccionado, confeccionei aqui com sobrinhas de barbantes e já está vendido, tá? É venda certa, meninas, é um modelo que você gasta pouco barbante, que você confecciona rápido e vendeu rapidinho aqui, para mim deu super certo essa ideia e eu não poderia deixar de trazer aqui para vocês. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo de vídeo, já te convido aqui a se inscrever no canal, ativa o sininho para todas as notificações, para você ficar por dentro aqui de todas as novidades e se gostou do vídeo, deixa aí o like, pois ajuda muito aqui no crescimento do canal. Então, pessoal, vamos lá, quero passar aqui para vocês todos os detalhes, como eu confeccionei, tá? Qual o modelinho que é, o valor que eu vou estar vendendo, tá bom? Vou estar pesando aqui as peças para vocês verem e à medida do vídeo eu vou dando dicas para vocês também, ok? Vamos lá, eu vou abrir aqui, ó, cada peça, vou mostrar para vocês e vou medir junto com vocês. Pessoal, essa aí é a primeira peça, tá? Esse é o tapete da pia, esse modelinho aqui, ó, muito fácil, muito rápido de confeccionar, a gente já tem vídeo aula, tá? Aqui no canal, ele é o jogo de banheiro econômico chique, tá bom? Ó, os pontos são bem facinho, eu abri ele aqui, ó, para vocês verem, não dá para ver bem os detalhes, mas eu vou estar mostrando o jogo bem assentado no banheiro para vocês verem, tá bom? Esse aqui é o tapete da pia, eu confeccionei ele com três florzinhas, tá? Utilizei aqui, ó, a cor preto e a cor vermelha, tá bom? Fiz ele aqui, ó, ele ficou com 70 centímetros de comprimento, vou estar medindo aqui, ó, para vocês verem. 70 centímetros de comprimento por 50 de largura, tá? Ficou um tamanho ótimo, eu vou estar agora pesando ele aqui para vocês, essa é a primeira peça, tá? Do joguinho de banheiro prático que eu confeccionei e que já está vendido, tá, pessoal? Eu zerei aqui a balança, eu vou pegar aqui o meu caderno para apoiar melhor, vou zerar aqui, ó, olha aí, pessoal, não tá dando para vocês verem, daqui a pouco vai escurecer aqui e vocês conseguem enxergar, mas tá pesando 341 gramas, olha aí, 341 gramas, tá? Bem econômico, dá para vocês venderem um preço muito bom, a sugestão de venda, só o tapete da pia, pessoal, dá para vender a 40, 45 reais, tá? Até 50 reais, se vocês preferirem. Eu aqui, eu faço promoção de 35 reais, tá? Esse tapetinho. Eu vou estar mostrando agora para vocês a segunda peça. Vou só abri-la aqui para vocês verem melhor, tá? Essa é a segunda peça, pessoal, é um tapete também, tá? A diferença dele é que eu fiz ele menor, tá? Do que o outro tapete. Esse aqui eu fiz com uma carreira a menos, tá bom? Para ele ficar menor. Fiz com três florzinhas também, o mesmo modelinho, vou estar agora medindo para vocês verem. Ó, ficou medindo 65, tá? De comprimento por 46 de largura. Um tamanho ótimo, um tamanho muito bom. Dá para colocar também, usar ele como tapete da porta. Dá para utilizar ele próximo sanitário, tá? Para quem não gosta daquele tapete de encaixe. Então, pessoal, essa é uma ótima dica, tá? Para aquelas clientes que não gostam do tapete encaixe do vaso. Você pode estar confeccionando um tapete menor. Esse tamanho aqui ficou muito bom. Inclusive, eu vou estar fazendo os meus agora todos esses tamanhos. Que aí você economiza mais um pouco de barbante e fica um tamanho muito bom. Você pode diminuir até o quê? Mais duas carreiras aqui, ó. Que ele também vai ficar um tamanho ótimo para colocar próximo sanitário, tá bom? Agora vamos pesar para ver quanto ele ficou pesando. Vou pegar aqui a balança. Vamos pesar aqui, ó. Vou pegar aqui o caderno. Vou ligar aqui. Vou colocar o caderno. Vou zerar. Vou zerar. Olha aí, pessoal. Ficou pesando 307 gramas. Muito econômico. Um peso ótimo. Um tamanho muito legal. Deixa eu só ela escurecer ali, ó. Dá para vocês verem. 307 gramas. Um tamanho muito bom. Agora vamos para a outra peça. Vou só estender ela aqui para vocês verem. Essa é a outra peça, pessoal. Essa aqui é a tampa do vaso, tá? Uma dica que também eu dou aqui para vocês... É que esse tapete aqui, ó. A tampa do vaso. Dá para você fazer ele como um tapetinho também para pôr próximo sanitário, tá? Ou até usar ele na porta para aquelas clientes que o banheiro é pequeno. Ou se você quiser fazer uma promoção bem legal, num preço bem acessível. Faz tapetinho nesse tamanho aqui, ó. Com apenas duas flores. Fica uma coisa chique. E fica um trabalho super econômico. Onde dá para você lucrar bem nas peças, tá? Essa aqui é a tampa do vaso. Fiz só com duas flores. Atrás. Eu fiz assim, ó. A redinha, ó. Bem econômica. Fiz aqui pontos altos. Aqui, ó. Fiz as correntinhas. Coloquei aqui uma pérolazinha para dar mais um charme. E ficou muito linda. Agora, vamos medir aqui, ó. Para ver o tamanho que ficou de comprimento e a largura, tá? Peguei aqui a minha fita. Aqui, ó. 53 centímetros de comprimento. Vamos lá, pessoal. Voltar aqui. Eu tive que parar que a bebê estava chamando. Ficou 53, né? De comprimento. Vamos ver agora a largura. 43 de largura. Um tamanho muito bom. Uma opção aí também para fazer nesse tamanho um tapete. Agora, vamos pesar essa peça. Para ver quantos que ficou pesando. Já liguei a balança. Vou estar zerando ela aqui, ó. E vou estar colocando aqui a peça. Olha aí. Ficou pesando 269 gramas, tá? Deixa só ela apagar aqui, ó. Eu vou aproximar mais aqui para vocês verem. Olha aí, pessoal. 269 gramas, tá? Uma capa do vaso muito econômica. Ficou muito legal. Ficou muito legal. Eu amei confeccionar essas três peças. Espero estar confeccionando muito mais desse joguinho prático de banheiro. Para mim estar fazendo promoção e vendendo bastante, se Deus quiser. Então, pessoal, eu vou estar colocando, tá? As peças para você ver como é que ficou no banheiro. Então, pessoal, ficou assim, ó. Tá? O joguinho de banheiro. Para vocês verem como ficou aqui no banheiro. Olha só que lindo que fica. Esse aqui é o tapete menor, tá? A tampa do vaso. E o tapete aqui, ó, da porta. Olha que lindo que ficou. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Dessa dica, desse modelinho aqui de tapete. Que vocês façam, que vocês vendam bastante, tá? Se Deus quiser. Que venham produzir bastante. Que nunca venha faltar, né? Material para nós estar produzindo. Que nunca venha faltar vendas, né? Para que a gente possa, cada dia, estar trabalhando mais. Saúde para todos. Então, pessoal, espero que vocês gostem. Fiquem todos com Deus. Não esquece de avaliar esse vídeo. Assiste até o final, tá? Pois vai estar me ajudando muito. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma